Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Juntou perigo com os amigos Com barrado e maluqueiro e pochurado Cintura e ignorante, também importante Ter muito dinheiro dela Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Quer tá do meu lado, mas não tem pra me dar Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, eu vou te levar Pro meu quarto pra fazer muita fumaça Tchau, 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 tchau